A passadeira vermelha estendeu-se, os diferentes convidados não faltaram à cerimónia e finalmente chegou o convidado de honra que todos ansiavam. E tal como há cinco anos, Marcelo Rebelo de Sousa voltou esta terça-feira a chegar a pé para a cerimónia de tomada de posto do segundo mandato como Presidente da República que decorreu na Assembleia da República. Com 72 anos, Marcelo, conhecido como o Homem dos Afetos, foi reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro com 60,77% dos votos. Ao contrário da primeira vez, a pandemia da Covid-19 obrigou uma cerimónia na Assembleia com menos de 100 pessoas e tudo decorreu mais rapidamente. Perante os deputados e aos olhos dos portugueses, Marcelo assumiu cinco missões, melhor democracia, combate à Covid-19, recuperação económica, coesão social e protagonismo internacional do país. Pela primeira vez em democracia, um Presidente da República toma posse em estado de emergência. Perante uma Assembleia da República que nunca deixou de funcionar ao serviço dos portugueses. E por essa determinação, agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, a V. Exª, Sras. e Srs. Deputados, o exemplo de dedicação à democracia. Nunca aceitando calá-la, nunca aceitando suspendê-la, nunca aceitando fazê-la refém. Que seja esta a primeira lição do dia de hoje. Nós vivemos em democracia, queremos continuar a viver em democracia e em democracia combater as mais graves pandemias. Preferimos a liberdade à opressão, o diálogo ao monólogo, o pluralismo à censura. E demonstrámo-lo realizando duas eleições em pandemia, de uma das quais resultou a subida da oposição ao governo. Isto é democracia. Marcelo deixou ainda uma mensagem especial aos portugueses. Portugueses, resta lembrar o óbvio. Sou o mesmo de há cinco anos. Sou o mesmo de ontem. Nos mesmos e exatos termos, eleito e reeleito para ser Presidente de todos vós. Com independência, espírito, compromisso e estabilidade, proximidade, afeto, preferência pelos excluídos, honestidade, convergência no essencial, alternativa entre duas áreas fortes, sustentadas e credíveis, rejeição de messianismos presidenciais, no exercício de poder ou na antecipada nostalgia do termo desse exercício, no respeito pela diferença e pelo pluralismo, na construção da justiça social, no orgulho de ser Portugal, de ser português. Já reempoçado, o chefe de Estado mudou de cenário e rumou ao Palácio de Belém, onde teve ainda uma sessão de boas-vindas. Olá, Presidente! Já na Sala das Bicas, o Presidente recebeu das mãos do Secretário-Geral das Ordens Honoríficas Portuguesas as insígnias da Banda das Três Ordens. Marcelo partiu depois para o Porto, onde tem um encontro agendado com a autarca Rui Moreira, seguindo-se uma cerimónia ecuménica com representantes de várias confissões religiosas no Salão Nobre da Câmara Municipal Portuense.